Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muito bom estar aqui, estamos aí no YouTube, no Instagram, no Facebook. É interessantíssimo ver as possibilidades que nós temos, né, de chegar a tantos lugares ao mesmo tempo. Antes de mais nada aí, quem tá chegando e tal, e que não subscreveu o nosso canal, por favor, subscreva, deixe seu like, compartilhe pra que outras pessoas tenham acesso a essas informações, que muitos, praticamente todos, quase todo mundo que tá aqui no nosso canal foi indicação, foram pessoas que tiveram contato conosco e estão aí acompanhando o canal. Afinal de contas, a própria Academia das Projeções tem dois anos e alguns meses e nós estamos juntos nessa caminhada, construindo passo a passo e juntos, né? Não de uma maneira muito ligada a grandes mídias e grandes publicidades e tudo mais, não. É uma caminhada onde um indica pro outro e nós vamos assim, no boca a boca, ficando cada vez mais amalgamados e todos nós interessados realmente nas temáticas da Academia das Projeções. É um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando isso nesse momento. Vamos lá, Romeu Carreiro, ele perguntou assim, o que vocês sugerem para ter um futuro contato mais rápido? Praticar meditação, por exemplo? Que hábitos poderia começar a mudar a minha vida? A orientação que a gente passa é muito, muito objetiva, né? A primeira coisa que nós temos que fazer é participar de um grupo de pessoas que fazem essa caminhada. É como nós, na Academia das Projeções, fazemos esse caminho. Porque um vai estar ajudando e apoiando o outro. Estamos de mãos dadas nisso tudo e isso é muito importante. Porque às vezes nós temos certas experiências, certas conexões, sentimos, percebemos certas coisas e não temos com quem compartilhar ou temos dúvida de compartilhar e saiba Deus que respostas eu vou ter. Então você tendo aí um grupo de pessoas que já está nesse caminho e você dar as mãos para caminhar é o primeiro ponto mais importante. Porque esse apoio é fundamental porque vivemos experiências completamente diferentes. Cada pessoa é um universo. Então de sugestão para um contato mais rápido é estar associado a pessoas que já fazem isso. É a primeira coisa. Praticar meditação, concentração, práticas de yoga. Tudo isso também vai ser, vai facilitar o teu equilíbrio para estabelecer comunicação, para começar a estabelecer um contato e que seja benéfico para ambos. Então esses seres não estão interessados em vir, passar uma mensagem, ir embora e nunca mais aparecer. Não. Eles querem que nós façamos o nosso esforço para ter um feedback e aí construirmos um caminho junto com eles. Então é muito diferente do que se imagina e que os filmes muitas vezes ventilam. Que simplesmente vem uma nave alienígena e pá, e tem um contato com um mestre que vem de uma dimensão superior e pá, tem contato, o cara aparentemente se ilumina, entende a coisa e o mestre nunca mais aparece. Não é bem assim que a coisa de fato acontece. É preciso que o nosso esforço, nossa disciplina, nossas atividades dessa caminhada sejam constantes, porque nós somos responsáveis por isso. O Livre Habitio nos dá isso, essa responsabilidade de manter a nossa integridade, a verdade em tudo que fazemos, as práticas que nós fazemos para cada vez estarmos mais afinados, sutilizados, perceptivos, conscientes. mas tudo isso é importante se fazer para estabelecer um contato. E mantê-lo, porque não adianta ter contato por ter. Você simplesmente vai ter um dia, olha, vi uma nave, ou vi uma nave, um ser, e pá, fotografei, sei lá, ou não fotografou, e daí o PTKIDO foi embora e nunca mais. Serviu só para a pessoa saber, ó, existe esse negócio mesmo, mas não serviu para nada para ele. Então o importante é manter o contato e não somente ter o contato. Para isso que é necessário essas bases e essa constância. E que hábitos poderia começar a mudar na vida? Tudo isso que eu falei agora. E começar a construir esse entendimento e essa realidade na tua vida. Veja bem, nós estamos entrando em comunicação com seres que dominam a telepatia. Esses seres sabem o que você está pensando, o que você está sentindo, você emana o que você pensa e o que você sente. Então não adianta querer enganar, não adianta querer passar a perna, como as pessoas fazem aí com os humanos, irmãos, terrestres, o tempo todo. Então nós temos que construir uma veracidade no nosso caminho. Aprendemos a ser verazes em todos os aspectos. Das coisas que nós fazemos, realizamos, falamos, somos. Isso é um pré-requisito para que você mantenha esse contato. para que você o tenha e o mantenha. Então isso seria a primeira coisa a se mudar na vida. Nós somos treinados desde pequenininhos para sermos dominados pela matrix, na qual as pessoas pisam na cabeça das outras para subir num cargo, para obter coisas e tudo mais. E de repente isso não é o apropriado. Nós temos que ser verdadeiros em cada ação e ao mesmo tempo ser um pouco mais compreensivos, fraternos. Tudo isso constrói em nós uma frequência, uma vibração que nos dá abertura a esses seres mais avançados. Sejam mestres espirituais, guias espirituais, mestres ascensionados, ou então seres extraterrestres que estão aqui em missão. E que são os únicos que vêm. Não tem extraterrestre ruim, vindo e intercedendo. Os seres que estão vindo são confederados, estão organizados em prol da vida. Então é esse tipo de hábito que nós temos que mudar na nossa vida. Começar a caminhar um pouco no parque, pôr o pé no chão, começar a conviver um pouco mais com ambientes naturais e se libertando de drogas, se libertando de vícios. Essas coisas todas atrasam a nossa caminhada e dificultam as conexões duradouras. Segunda pergunta, da Laura Arendts. Quando uma pessoa tem próteses metálicas, é verdade que fisicamente não pode viajar com os ETs? Então, Laura, isso não é verdade. Senão pessoas que têm prótese dentária, por exemplo, não entrariam em naves. E nós conhecemos pessoas que já tiveram contato com esses seres, já entraram nas naves e que têm próteses dentárias, ou implantes, e que têm estruturas metálicas ali. Então, isso realmente é uma lenda que as pessoas às vezes ventilam e é perigoso, porque daí a pessoa tem ali um pino na perna, algum osso que foi colocado ali, uma estrutura metálica, e acha que isso vai ser um empecilho. Nada a ver uma coisa com a outra. Não tem a mínima relação. Pode continuar com as práticas, você tem experiências fantásticas, e vai sem medo nisso tudo. Claudete Ambrosin. Posso adquirir um cubo do Tesseracto físico? Eu já vi vários para vender na internet, mas é lógico, Claudete. Assim como tem a prática que a gente faz do hipercubo, que é o Tesseracto, e você ter um ali para te lembrar sempre da prática, para visualizar, facilitar essa visualização, é muito legal. Se você conseguir pôr uma pessoa ali sentadinha, em posição de lótus, ali dentro dele, então fica mais interessante, porque vai ficar mais fácil você visualizar como que você fica na prática, né? Você fica lá naquele cubo, dentro do cubo, sentadinho e tal, ficaria muito legal. Muito jóia. Bacana. Até agora que você falou, fiquei curioso. Que legal. Eu uso imagens para ensinar essa técnica, então de repente eu vou atrás aí também disso aí físico, que nem você falou, né? Que tem para vender na internet, vou procurar. De repente fica mais fácil de mostrar para os alunos. como fazer as práticas. Quarta pergunta, da Elis Gonçalves. Como ocorre o despertar dos autistas que têm déficit cognitivo mental? Então, Elis, eu não sou médico, nem terapeuta, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu não atendo e não diagnostico esse tipo, ou qualquer outro tipo, de transtorno ou déficit que as pessoas venham a ter. Isso é necessário realmente um laudo médico para saber o que realmente as pessoas têm. Para daí você poder ajudar nessa caminhada. Dentro do pouco que nós conhecemos, mas que ajuda bastante gente. Segundo nós sabemos, segundo o despertar que você perguntou, segundo a gente sabe dessa espiritualidade e mais associado a guias espirituais. Não estou falando aqui de guias extraterrestres. Guias espirituais, seres terrestres que atuam no plano astral ajudando pessoas. Então, são guias espirituais. Segundo esses guias, esse problema, essa doença, ela, segundo eles, deriva de uma espécie de opção de auto isolamento do espírito, da pessoa, na essência da pessoa. Ela opta por fazer um auto isolamento e se fecha em si mesma. Ou então, isso também pode ser fruto de acidentes muito graves em vidas anteriores que acabaram danificando o corpo sutil, o corpo eletrônico, os corpos energéticos da pessoa. E quando ela vai encarnar, isso afeta a genética do corpo delas. E elas ficam com problemas nessas conexões. Então, são dois fatores que atuam aí para ela ter esse déficit cognitivo e déficit mental. Então, segundo esses mesmos seres, isso afeta, né, então, a genética e o corpo passa a ser manifestado dessa forma. e isso, essas pessoas, elas têm como alternativa viver praticamente numa fuga das situações externas. Esse tipo de coisa faz esse isolamento, esse fechar, muitas vezes, faz parte da própria opção do ser para transcender determinadas situações internas que ele está vencendo. Então, não quer dizer que só por ser um autista, ele não vai despertar e não vai caminhar no sentido da sua espiritualidade. Só o fato de ele estar convivendo com o amor da família, com o amparo da família para que ele possa continuar sua caminhada, isso já faz parte do processo do despertar e do caminhar espiritual desses seres. Eles vêm com a condição de ficar mais reservados em si, mas através dessa conexão com as pessoas em volta que as amam e as amparam, elas vão conquistando e libertando determinados aspectos que elas acabaram se auto isolando e se fechando por opção. Eu acredito que não tem remédio melhor do que amor. Amor vai fazendo com que esses seres possam restaurar suas conexões e realizarem a proposta daquela vida que estão tendo. Então, o despertar deles acontece da mesma forma, ele está acontecendo num mundo interno que não é expresso aqui fora, não é expresso para os cinco sentidos de uma maneira tão visível quanto é para as outras pessoas. E esse amor e esse amparo e essa compreensão das pessoas próximas é tudo que ele precisa para que isso cada vez se torne mais real na caminhada deles. O Gabriel Natural fez uma pergunta que é verdade que o astral inferior foi limpo recentemente e que não sofremos mais ataques de obsessores? Essa informação ela é um pouco equivocada porque não foi feito limpa de nada. O que nós temos aí que não sofremos mais ataques de obsessores é porque a pessoa despertou e está elevando sua frequência. Consequentemente, o seu corpo astral está num astral mais elevado e não tem acesso ao astral para onde residem esses obsessores, essas pessoas de baixa frequência, vamos dizer assim. O que acontece é que as pessoas estão se libertando dessas baixas frequências e indo para um astral superior, mas não que tenha uma entidade, uma estrutura aparentemente natural fazendo uma limpeza no astral. Isso é uma fantasia porque não é o que está acontecendo. E se você fizer suas projeções astrais e visitar os níveis inferiores das frequências da cidade que você mora, eu já fiz isso e eu faço esse monitoramento periodicamente, você vai ver que a coisa continua igual. Você vai para o astral inferior da cidade próxima, ali você vai ver que o bicho está pegando igual. O que acontece é que muitas pessoas despertaram, muitas pessoas estão trilhando um caminho espiritual de autoconhecimento e estão elevando suas frequências e consequentemente estão ficando invisíveis para esses níveis inferiores. Essa história de que foi limpo e pode ficar de boas é uma arma. Como dizem, como eu brinco, gente, é uma linda faca de dois legumes. Porque daí a pessoa diz, legal, o astral inferior foi limpo e tal e tal e que nada. A pessoa vacila nas suas práticas e tudo mais, ela se torna uma presa muito mais fácil para esses carinhas que estão aí e eles estão aí sim. E eu desafio vocês, faça a tua projeção astral verdadeira, real, sem enrolação, como nós ensinamos as técnicas. Se projete, vá até a tua cidade, peça ajuda do teu amparador ou das pessoas mais fortes e iluminadas que você conhece, que você tem contato no plano astral, que não vá sozinho também, né? E junto com esses amparadores, veja, peça para ver como que está o astral inferior da sua cidade. Aí você vai saber o que está acontecendo, tá bom? Então, uma gratidão intensa para todos, um grande abraço no coração de vocês, namastê. Legenda Adriana Zanotto